Olá rapaziada, beleza? Rapaziada, o inscrito meu perguntou se a XJ6 é econômica Mano, ele tá afim de comprar uma, então ele tem essa dúvida, entendeu? Então mano, eu vou ser bem sincero, vou fazer um vídeo curto aqui E lembrando, façam perguntas rapaziada, agora eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui Se alguém tiver alguma dúvida relacionada a XJ6 Eu vou tá respondendo aí, desse jeito que eu tô respondendo essa pergunta aqui do inscrito Se a XJ6 é econômica, tá ligado? E eu vou ser bem sincero, mano Em vista de outras 600, eu acho que ela é econômica sim Rapaziada, a resposta é sim, mano Ela é uma moto econômica Esse dia eu viajei com ela, fui pra Cacoal, andei 400km Acho que eu gastei dois tanques Então mano Vamos dizer assim Ela faz em média Ela deve tá fazendo em média aí Com esse escapamento aqui, ó Só o cano, 4 polegadas Ela vai consumir um pouco mais Ela vai tá fazendo a média aí de 13, 14 Na cidade Com esse escapamento aqui, ó Na BR Quando eu fui Eu fui com esse escapamento aqui Ela fez em média de 15 a 14 15 a 14 Então ela Na BR Ela bebe um pouquinho menos Por quê? Porque ela anda mais rápido Então É rapidinho que eu ando É Ela anda muito Como é que eu posso dizer? Ela vai andar aí 150 Andei na média 150 180 Então Eu andando aí nessa velocidade Ela fez 14, 15 Eu vou por 15 15 km por litro Mas assim Embaixa, mano Assim, ó Andando devagarzinho Assim, ó Para Freia Para e freia Ela vai fazer aí 13 12, 13 Mano Mas é uma 600, mano Olha o barulho Dessa moto Uma moto que berra Desse jeito aqui, rapaziada Isso aqui, ó É gasolina E não Olha, mano É gasolina Gastando Não é Igual essa bizinha aí, ó Você não escuta Nem o barulho da moto Entendeu? É gasolina Que tá gastando, mano Mas 12, 13 Na cidade Tá bom demais Entendeu? É isso aí, rapaziada É uma moto econômica Sim, mano Agora com o Skype original Eu nunca fiz o teste, mano Mas eu Eu acho que com o Skype original Vai mudar mais Vai mudar Só que não muda muito as coisas Também não, rapaziada Eu vou pôr aí 2 km a mais 2 km a mais Se com o Skype Só o Cana Ela faz 13 Então com o Skype Original Vai fazer 15 Na cidade 15 E na BR Vai fazer 18 Por isso Não muda muita coisa, não Mas não tem comparação Essa moto aqui Original Escape original E ela só o Cana Só o Cana, mano É muito mais gostoso de andar Tá ligado? Vê se for o vídeo Deixa o seu like Entendeu? Tirando a dúvida De um inscrito Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E não esquece Faça pergunta Que eu vou estar respondendo Eu vou estar mencionando O seu nome aqui Valeu É nóis Tchau, tchau